A gente vai achar Precisa marcar essa ideia É Escapinha ré aqui a gente sacava Quando aqui vem as camas aberto, deu, né? É A gente vai ali só com uma merda, tá? Bom dia, né? Aí tem uma lá Não tem nem um pouco dela Eu acho que não tinha, não Não tem aí, não Ai, não, a gente vai voar dentro pra merda É, não é o banco não É Pra não entrar logo aqui, né? Daí passar uma pessoa em tacar o carro O carro vai sair Carro manda Olha o palha ali aqui dentro É o couro do carro ali Carro manda As pessoas vão aqui que a pessoa não vê nem o carro aqui Nem o carro, nem o carro É dupla, é pra lá Vem e rai Aqui vem e rai, rai pra lá e vem pra cá É Aqui as traressas assim As traressas assim Quem rende lá que para Que essa é a principal Essa é a principal É Quem rende essas outras aí É desse lado aqui que tem Riscado no chão, para aí Tem gente que vai entrar aqui assim Aí desse lado aí, ó Tá aí, ó A bicha aí, o redutor Desse lado, o redutor Então para o buraco aqui, foi? Era aí, né? Era o buraco Era Tem gente que vai entrar ali Ganhar É 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 O pessoal não corta a faixa pra ele não bater nele. Não tinha nada de ameis. Pode não reolhar no retrovisor e ele ri. Aí a pessoa buzina e vai não se sacar no meio. Tem outro, né? Tá aí. É pizza, né? Não precisa de laço pra cima. Precisava que era pince e aquele negócio é. Deve ser picado. Dizem que é o melhor a pizzaria de calcaio. Aí é quem vai deixar lá, né? Que da hora. Se virar duas horas da manhã, eles vão deixar. Isso também é caro, né? E a gente vai ver a Carminhaça. O outro da Carminhaça. Depois o vídeo aí vai deixar o óleo pra cá. A gente vai deixar o óleo pra cá. A gente vai deixar o óleo pra cá. Que vez? Por que ele não foi logo até lá? Porra. Ficou lá no lugar. A Carminhaça. Olha a Carminhaça. Olha a Carminhaça. Filho da reatória. Aquela mãe do The News. Ah, sim. Passaram uma camada por cima. Olha a Carminhaça. Aquele carrinho não tinha não da lá. Tinha não. Vai deixar o carro da cor daquele jaduto lá. Que era pra cá. Deixa a cara como é derrida dentro dos pedaços. O que tinha? Não é errado. Deixa o carro dele. Vai deixar o carro lá. Vai deixar o pé e deixar o outro. Chegou e vai assaltando. Achou, mãe. Olha aqui, acho. Não era um palho não, Quintinho? Ah, não era. Ela ia dar um filtro palho não? Não. Não, mas é um filtro. Não, a gente vai acalhando aquele aqui do mundo. Que o carro que tem, mas queira. Um filtro de verdade. Não é passar assim. Ah, eu ia dar muito pra essa velha. Rapaz. Tração, né. Esse meio de ser feliz. Também aqui não tem nem espaço, né, pro pessoal andar Ah, não dá daí, não tá igual Ainda se leva, mas se leva a pé Por esse lado aqui não tem nada, só subir em cima das casas É encostado na pista, as casas Vamos ficar lá em cima Aqui até erradicando mais rápido Mas pra ali, dá uma estreitada É maluco 3,37 3,37 Vamos ver aqui, ó Faz 15 minutos Ele tá marcando ali na câmera Isso aí do ladrão é em vídeo, foi Olha ali, dá 15 minutos agora na câmera Começou a filmar quando entrou na pista, foi Foi Tchau! Tchau, tchau.